Meus amados, já estamos aqui ao vivo transmitindo, agora é o momento da oferta, já estamos aqui transmitindo ao vivo, daqui a pouco, daqui a pouco nós estaremos cantando aqui Então, fica ligadinho aqui, daqui a pouco nós estaremos aí com vocês, tá bom? Graças a Deus que está dando para transmitir, vai te uma benção, tá? Aqui a pouco Diga a glória de Deus Diga a glória a Deus Deus ama quem dá o quê, gente? 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 Diga a glória a Deus, gente Que maravilha, né? Diga a Deus, é bom para mim Isso, que Deus abençoe vocês, de uma forma maravilhosa, de uma forma abundante, a bênção e a prosperidade de Deus, seja a sua vida, em nome do Senhor nos exércitos, bate palma bem bonita agora para vocês. Aplausos Diga a glória a Deus Diga a glória a Deus Diga a glória a Deus, não tem? Diga a glória a Deus, não tem? Diga a glória a Deus Diga a glória a Deus, não tem? eu sonho com paz e prosperidade, amém meu amado, louvado seja o nome de, o nome do Senhor Jesus Cristo, cantor Elias, ele já está conosco, ele tem nome do Senhor Jesus, já dentro de alguns minutos mais, ele já vai estar aqui ocupando o Santo Altar Divino, então aqui vai a minha paz, para todos os internautas, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos, estamos aqui ao vivo, direto da igreja mundial do poder de Deus, da cidade de Maracás, aonde nesta noite esse lugar vai ser impactado pelo poder de Deus, através dos louvores, de ser impactado pelo nosso amigo e cantor Elia Silva, queridos, vamos saudar todos os ouvintes agora, vamos, vamos, vamos saudar Fica de pé, vamos lá, isso, coisa bonita, o Brasil e o mundo agora estamos assistindo, eu queria que você levantasse agora a sua mão e desse uma saudação de paz, a todos os nossos ouvintes, vamos lá, vamos lá, velha e calma, diz assim comigo, diz ouvintes, aceitem a paz, do Senhor Jesus, estamos alegres, porque Jesus, se faz presente, aqui nessa festa, e hoje vamos sair daqui, levando a vitória, então diga a paz Brasil, a paz o mundo, glorifique o Deus nesta obra, o Deus Todo-Poderoso, que vai fazer maravilha, diga a glória a Deus, quem já está com pressa da mesa, fala amém, está com pressa, cantou Elias, é, está dando muita mesmo, queria que abaixasse, baixasse um pouquinho o meu microfone, isso, glória a Deus, eu, eu, eu sinto aqui que já tem pessoas curadas por Jesus aqui agora, já tem pessoas aqui que Jesus já tocou em você, tem pessoas que vai sair daqui dessa reunião, e quando o dia de amanhã amanhecer, as boas notícias vai bater na porta da tua vida, vai ser coisas boas, grandes de Deus, vai mandar o seu encontro, diga a glória a Deus, vai acontecer coisas maravilhosas, amém, e vou lhe dizer mais, quem te viu, e quem vai te ouvir, toque no irmão que está do teu lado, e diga assim, a Deus vai te exaltar, o que Deus vai fazer, é grande, é precioso o que Deus vai fazer, amém, gente, eu acredito que já esteja tudo pronto, mas vamos receber já, cantor Elias Silva, eu queria que vocês ocupassem a mão agora, levantassem a mão assim, na altura da sua cabeça, quem dá boas vidas para ele aqui, que ele também, quem está alegre com a presença do Gasto Elias, que ele também, vai ser uma besta, tudo pronto ou é isso? Suei, vai ser verdadeiro? Aplausos 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 Amém. Oh não, oh não, não dira as possible para mim Abre o teu coração e a Right. É nova. É nova, é mesmo. O pesto tem um grande Preciso desabafar Oh, por favor, não te importes Se por acaso eu chorar A solidão é tão grande E deixe antes o meu pai Mas se por acaso eu perdi Oh, venha me abraçar A vida assim não presta não Hoje em dia é ruim Estou voltando pra casa Oh, não, não vira as costas pra mim Eu dentro da minha cara Não consigo dormir Já vou ter dentro de ser É triste ser assim Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Oh, não, não vira as costas pra mim Oh, não, não vira as costas pra mim Oh, não, não vira as costas pra mim Não vira as costas pra mim Não vira as costas pra mim Glória a Deus Glória a Deus Nosso amado que o nosso amado irmão Se quiser ler lá, pastor As milhares de pessoas Se o senhor quiser olhar ali atrás Os caracteres O pastor pode confirmar Muitas pessoas pedindo oração Dando testemunho Sendo transmitido pro Brasil Pro mundo Até o final dessa reunião Nós estamos transmitindo aí Pelo menos pra 10 a 15 mil pessoas Glória a Deus Glória a Deus Ontem Deu 13 mil e 200 pessoas Que assistiram Gente lá do Japão Estados Unidos Na Espanha Itália Que Deus abençoe Ontem Mais de umas 7 pessoas Aceitavam Jesus por aí Pela internet Jesus salva Liberta Deus Está abrindo portas E eu estou aproveitando Todos os canais possíveis Todos os canais possíveis Pra evangelizar Ao mesmo tempo Que você Está aqui Você está sendo visto Pelo mundo inteiro Glória a Deus Quem vai dar o gole É Deus bem forte Para os Estados Unidos Japão Toda a América do Sul América do Norte Do outro lado do mundo Vamos aplaudir a Jesus com força Essa palma Nem pra mim eu não quero Mas pra Jesus É muito forte Tem que ser com tanta alegria Do teu coração Glória a Deus É bom demais Quem é o milagre Diga glória a Deus Glória a Deus Vamos lá Minha vida é o milagre Põe a mão no coração Feche os seus olhos Adore a Deus Minha vida é o milagre Minha vida é o milagre Eu sei por onde passei Quantas lágrimas que chorei Pra chegar aonde estou Deus me achou Deus me achou Deus me achou No deserto Consumido Por amor Hoje eu sou milagre Hoje eu sou milagre Na glória a Deus Na glória a Deus Na glória a Deus Na glória a Deus Saí da silva E tudo Por amor Por amor Nos braços E cê Acabou o tempo Acabou o tempo E eu acho que não E o Senhor Deu meu coração Perdoe os pecados E por anos Amém. O inferno me espelar, com angústia me encercar, na cadeia do seu peito. Aneclar o alto meu feliz, e a cadeia liberou. No vale de ossos secos, nas pastas de Deus, o milagre exceção da igreja. Sou o milagre da glória de Deus. Saí do céu, vivo, aos baixos de Deus. Acabou o desenho, e a extravidão. O inferno me espelar, com angústia me encercar, na cadeia do seu peito. Seu milagre da glória de Deus. Saí do céu, saí do céu, e o céu, e o céu, e o céu, e o céu. O inferno me espelar, com angústia me encercar, na cadeia do seu peito. O inferno me espelar, com angústia me encercar, na cadeia do seu peito. Acabou o deserto, com angústia me encercar, na cadeia do seu peito. O inferno me espelar, com angústia me encercar, na cadeia do seu peito. O inferno me espelar, com angústia me encercar, na cadeia do seu peito. Essa do espírito Santo, se faz notar aqui nesse lugar. Quem já tomou posse da vitória? Quem já tomou posse? Cante comigo! Livre pra voar! Vamos adorar assim, Deus. Agora, ponte comigo, assim bem forte! Rebe agora e não fique triste, não fique triste Porque parar não sei assim, ainda diz, deixe-se o seu Mas ele não esquece os seus Pois ele está contigo, ele está contigo Ele já mudou teu cartilho Rebeu, 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 rebeu Ele já mudou teu cartilho A tua bênção te assentou Se você cair, ele te levanta Se você chorar, ele te consola Quando o pedido ele te ver Ele é o teu senhor, o meu amor Reclare que você é o meu Senhor Essa é a vitória que Deus te mandou Sabe para cima, pra me escondir Sabe para cima, pra me escondir Ele é o meu amor, aqui por ti e de julgar Já entrou na minha praia, tem que ar Deus mais além de cair no chão Deus fez caminho e até pra voar Eu agora com as asas do rosto Pois a vitória é tua É tua, é tua A vitória é tua A séria que eu me parei em nome do Senhor E se você cair, ele te levanta Ele te levanta Ele te consola Ele te levanta Ele te levanta Ele te levanta Eu agora com as asas do rosto E se você cair, ele te levanta Já em toda a guerra para virar Ouça corrente caindo no chão Você está de vidro pra voar Eu agora nas asas do vento Pois a vitória é tua Meu Deus, meu Senhor, recebe o vitólogo do nome de Jesus Essa é a vitória menor do Senhor Amar a força e glória do Senhor Deus falou em ti que dizer Fale agora de sofrer E na cabeça E na cabeça O nome do Senhor é glorificado nesta noite O nome do Senhor é glorificado Glória a Deus É tão bom sentir a presença do Senhor Aleluia Quem tá sentindo a presença dele Podeis acertar meus amados Podeis acertar os nossos espectadores que estamos assistindo Você também pode tomar posse da sua vitória Pastor Cláudio Pastor Cláudio Deus te abençoe É um prazer muito grande estar com o Senhor aqui Fico feliz de saber que o Senhor é conhecido dos nossos amigos Do Dr. Renato Nossa senhora é orgulhosa Que benção do céu Fico muito feliz com o Senhor E quem tá feliz aqui por Jesus Vem agora Os irmãos que estão lá fora Se quiserem encher o corredor Pode né pastor Pode vir pra frente Quem tiver lá fora Que quiser encher os corredores aqui Fiquem à vontade Eu prometo não demorar Porque hoje é terça-feira É um dia da semana Amanhã é um dia que os irmãos Terão que trabalhar Todos nós Vamos trabalhar Claro Eu estou na obra de Deus Mas é um trabalho É um trabalho duro Porque é grande a nossa responsabilidade Eu venho ali de São Paulo Pra quem não sabe Moro lá em São Paulo E estou desde sábado Cheguei sábado aqui na Bahia E graças a Deus O nome do Senhor Jesus tem sido glorificado E eu venho ali Recebo um abraço e saudação Do apóstolo Ademir Santiago Aplausos Aplausos E todos De nós O pastor Marconi Um abraço A todos os bispos Aqui tem muitos bispos Nos assistindo Viu pastor Muitos bispos Muitos pastores Muitos irmãos Que Deus abençoe Receba o nosso abraço Dessa pequena pessoa Que sou eu Em merecedor Mas estou aqui Para a minha glória E do nome do Senhor Jesus Amém Aqui a palavra Glória em Deus Ao nome do Senhor Jesus Seja honra Glória E louvor Amém Primeira reis Número Capítulo 17 E o versículo 1º Primeira reis Capítulo De número 17 E o versículo 1º Você que está na sua casa No seu carro Com o seu smartphone Você pode acompanhar A leitura com a gente Eu gostaria até Que o pastor pregasse Até porque a gente Vem dias cantando Temos aí Ontem Nós fizemos Várias programação E a gente tem Cantado e pegado Constantemente Os irmãos que não sabem Onde está escrito Nós nos convertimos Pode Pedir Ajuda aos obreiros Né Pastor Pode pedir Ajuda Primeira reis Está lá No antigo testamento Está lá Depois de Samuel Tá Primeiro e segundo Samuel Vem a primeira reis Primeiro livro De reis Né Sei que Estão tendo dificuldade De achar Aí Pede Um apoio aí Para algum dos irmãos Eu estou Aguardando Você Encontrar E os que já Encontraram Diga glória a Deus Glória a Deus E os que não Encontraram Também diga glória a Deus Glória a Deus Maravilha Aqui olha Nos diz a palavra Então Elias O tesbita Dos moradores De giliados Disse a cápia Viva o Senhor Deus Israel Perante cuja face Estou Que nesses anos Nem orvalho Nem chuva Haverá Segundo A minha palavra Depois O Senhor Porque foi E habitou Junto ao ribeiro De querite Que está Diante do Jordão E os Todos Traziam Pão E carne Pela manhã Como também Pão E carne A noite E bebia E bebia Do ribeiro Glória a Deus Irmãos Quando nós temos Autoridade de Deus Nós podemos falar E provetizar Em nome do Senhor Jesus Se a palavra Que vem da nossa boca Sendo de Deus Tudo vai se cumprir Amém Se você tem Comunhão com Deus E se aquilo Que você fala Foi Deus Que colocou A palavra Na sua boca Vai se cumprir Eu Sempre estou Ali na sede Não sei se vocês Se lembram Do João Lá de Paralpedas Quando alguns anos Atrás Quem se lembra Daquele neproso Que chegou Lá na igreja Quem assistiu Aqui pela televisão Levante a mão Quem assistiu Não assistiu Estava do lado Tem ainda Algumas pessoas Pastor Que fica perguntando Elisa aqui Na verdade Será que Se não fosse verdade Há tempo Que a igreja Não existia mais Eu apostaria até preso Na verdade Mas ele depois Deu a camisa Tire esta camisa Fica com ela Constantemente E ele colocou E com 11 dias Ele voltou Com a pele limpa Igual com o pastor Cláudio Aqui ó Sem nada Para a honra E para a glória Do mundo E o Senhor Então Eu estava Lendo aqui A palavra Do Senhor Jesus Cristo E aquilo foi Só um de muitos Milagres Que Deus tem realizado Eu estava Lendo aqui A palavra Do Senhor Quando Elias Disse Olha Ele disse Que Veio a palavra Do Senhor Mas antes Ele disse Vive o Senhor Vai ser primeiro Deus de Israel Esperante Cuja face Estou Que nesses anos Nem orvalho Nem chuva Senão Segundo A minha palavra Irmãos Nem orvalho É impossível Passa Ele caiu Nem um pouquinho De orvalho Numa noite Mas ele falou Nem orvalho E nem chuva Ele determinou Acreditou E Deus Segura Lá no céu Estou contigo Elias Você falou Ir na terra E o céu Aqui em cima Irmãos Se você determinar Agora Deus já vai cedar A tua bênção Da tua vida Agora Levante as mãos Para o céu Eu não faço Não trago O sermão Por escrito Porque eu tenho Espírito Santo De Deus Que coloca A palavra Na minha boca A única coisa Que eu faço É ler a palavra Mas eu estou sentindo Que Deus está colocando O poder Nas suas mãos Agora Está colocando O poder Nas suas mãos Colocando O poder Nas suas mãos Que rumo Que está A tua casa Ou para que rumo Que está O milagre Que você precisa Pode direcionar A sua mão E eu acho Que o meu Está para cá Para cá É o sul Pastor Para cá Né Então direciona A mão Fecha os teus olhos E começa A determinar Agora Em nome Do Senhor Jesus E Deus Que a sua misericórdia Está quebrando As correntes Agora Expulsando Os demônios Deus agora Está curando As pessoas Lá no hospital Lá na sua casa Está libertando Aquele viciado Das drogas Está libertando Aquela mulher Aquele homem Que vive Nas rugias No espírito De propagia De prostituição Deus Deus nesta hora Está determinando Está assinando Aquilo Que você Está determinando Agora Recebe do Senhor Jesus Cristo Agora O espírito Da miséria Da pobreza Da doença Das dívidas No nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Toda sorte De depressão De tívida De miséria De contenda De violência Sai Agora Em nome do Senhor Quem já recebeu A bênção Glorifica Que o Senhor Glorifica Aleluia Olha pra mim Ele disse Vive o Senhor Deus De Israel Perante cuja Faça estou Que nestes Anos Nem orvalho Nem chuva Senão Segundo A minha palavra Isso aqui É bem De ganhar Com Deus Elias não falou Assim Segundo a palavra Ele disse Segundo a minha palavra Ele sabia Que o que ele falasse Deus determinava Lá no céu E se cumpria Aí passa um dia Nada diário Dois dias Um mês Dois meses Aquilo que era verde Naquele país Foi secando tudo Seis meses E foi passando o tempo E foi passando E aí Naquele Naquele momento Deus já falou Pra ele Porque sabia Que a coisa Ia pegar Porque Veja só Quer ser percebido Se destaque Começa a dar lugar A Deus Vai vir Percepção Sabia disso Só que Tem um porém Todas elas Você vai vencer Porque Deus Está na tua vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não tem coragem Não tem coragem De ir pra igreja Não tem coragem De glória a Deus Não tem coragem De De orar Ah Estou com problema Fica lá quietinho Parece que tudo está normal Às vezes Não está nada normal Mas parece que tudo está normal Mas quando você se levanta Como um homem de Deus Como uma mulher de Deus Um profeta do Senhor E fala Hoje eu vou determinar Hoje eu vou para a igreja Eu vou ser o primeiro A chegar na igreja Quando você começa A tomar a posse Das campanhas Quando você começa A consagrar Você começa a jejuar Com certeza O inferno Se levanta Contra você Mas minha filha Meu filho Não tenha medo Porque quando você Se levanta Não foi você Que se levantou Mas foi Deus Que te tomou pela mão E falou Oh meu filho Minha filha Levanta e continue Porque eu vou fazer O ritmo de Deus Na terra Provece em você Todos nós que inimigos Se levantarem Vai cair Porque a maior É o que está em nós Do que o que está lá fora Tem muitas pessoas Que às vezes Se teclam pra mim aí Falei Minha Depois que eu comecei Pra igreja Eu venho cantando A tribulação A tribulação Produz A paciência A paciência A esperança A tribulação Não faz Com que o crente Fica mais perto Do seu Jesus Você já viu Um jogador De futebol Que joga ruim Se ele é perseguido Ninguém persegue ele Ele está lá no campo Dificilmente ele é Uma ajoelhada Uma ajoelhada Mas aquele Que se destaca É chute É pontapé É cotovelada Os rivais Fazem de tudo Pra que ele se quebra Pra quê? Para o time E o rival Ganhar Mas o time Aqui O que Jesus Cristo Nunca perde Aleluia Por isso que você E eu Escutem aqui a palavra Quando nós nos dedicamos Dedicamos a buscar O Senhor Em a perseguição Mas você vai passar Por cima E não É o Senhor Jesus Quando vem aquela doença Quando Satanás Se levantar Contra você Você está ungido Não são de Deus Deus vai se levantar Porque ele fala Ei diabo Nesse você não vai tocar Nessa você não vai tocar Diga assim Faz assim com o dedinho Ninguém vai tocar Na minha família Ninguém vai tocar Na família do pastor Faz assim com o dedinho É cara de alguém aí Cuidado pra não bater Dentro dos olhos Ninguém vai tocar Em você Porque o sangue de Deus Está sobre você Há um rio de Deus Na tua vida E o Espírito Santo Do Senhor Luta por você General de guerra Está aqui nesta noite Levanta a mão E o povo 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 O profeta Elisa Era perseguido Porque ele não fazia A vontade A cabra E a igreja de Isabel Ele era perseguido Quantas vezes Você viu o apóstolo Chorando Falando que está sendo Perseguido É porque ele não Se mistura Com essas marofas Que tem por aí afora E por isso Que ele paga Um preço muito caro Quantas vezes Você é perseguido No seu trabalho Lá na sua casa Na empresa Onde você está Na escola E esse crente Por que ele não Vem tomando a cachaça Com a gente Com a cerveja Porque esse crente Parece que eu Quer ser melhor Você não quer ser melhor Você é melhor Você é filho do Ei O Espírito de Deus Está sobre você Você faz a diferença Você não é Escravo de satanás Pode ficar ali Vai ficar melhor Para o seu filmar Pode ficar ali Glória a Deus Ao São de Deus Está nesse lugar Ele disse assim Olha Vive o Senhor Deus de Israel Cuja presença Eu estou Aleluia Quem está na presença De Deus Quem está na presença De Deus Não tem depressão Não tem zencavir Não tem chico Comunha Não tem Qualquer Onédia Egípcio Quem está na presença De Deus Vai vencendo Não fica com medo não Ah meu irmão Não fica com medo não Porque o Espírito Do Senhor Está sobre você Quem tem o Espírito De Deus Levante a mão Eu tenho o Espírito Do Senhor Em cuja presença Estou Que nesses anos Nem orvalho Nem Nem orvalho Nem chuva Segundo A minha Palavra Aí diz a palavra Do Senhor Depois veio a palavra Do Senhor A ele dizendo Depois veio a palavra Do Senhor dizendo Vai-te daqui E vira-te Para o Oriente E esconde-te Junto ao Ribeiro De Querite Que está diante Do Jordão E a de ser Que beberás Do Ribeiro E eu tenho ordenado Aos Corvos Que te sustentem Ei Deus já ordenou Alguém Para te sustentar Fala assim Igual na Bahia No bichinho Fala no bichinho Estia quieta Deus já tomou Providência É que fazia Não se ameste não Fala assim Para alguém Do teu lado Não se ameste não Deus já tomou Providência A palavra A palavra do Edir Que profeta A vitória é tua A serva de Deus Quem também Passa a vitória Em nome do Senhor A palavra do Senhor Obrigado irmão Nos diz A palavra aqui Eu orderei Irmãos Deus Não escolhe Se é corvo Se é beija-flor Se é uma pombinha Se é arara Arara é bonita Quem conhece arara Quem conhece Irmãos Deus podia ter escolhido Tanto pássaro Para sustentar Elias Mas ele escolheu Quem? Corvo Aves de rapida Olha Na minha vida Com 57 anos Eu vi apenas Uma família Criando um corvo Eu já vi criar Passou preto Papagaio Tanto Mas corvo Eu estava Lá na Pernambuco E Eu fui Mas só visitar Um pouco Lá no Canavial E Naquelas Regiões Que é a fazenda Que tem Amoagem de cana Quando eu estou Lá no morro No terreiro Nem ia voltar Eu falei Ué Mas No Urupo Aqui é Ele Desde pequenininho Que eles criam E ele não come Carne Isso não é bem chato Ele só come Carne fresca E ele vem Comendo a mão Da pessoa Assim Entendeu Mas se eu Olhe para ele Nada deseja É um bichinho Feio E só Entendeu Assim Se eu Olhe assim Dá até um Arrepio Você está vendo Ele comendo Res cadáveres Mas Deus Ele não escolhe Tamanho Boniteza Altura Poder Lá nas autoridades Poder político Para te abençoar Quando Deus mandar a bênção Não se preocupe Quem vai levar Deus poderá Usar alguém Para abrir uma porta Para você Se for um feiticeiro Diga glória a Deus Se for um espírita Diga glória a Deus Não importa a religião Se for um cara Que não gosta de você Diga glória a Deus Porque Deus É quem manda Em tudo E em todas as coisas Ele vai usar Alguém Para te abençoar Ele mandou Os corvos Que levassem Alimento Para Elias Está lá Elias Na beira do querite E quando estava com você Tomava ali a água E daqui a pouco Vão veio Corvos Trazendo o que? Para o Itália Deus vai ordenar Muitos anjos Do Senhor Vai chegar aqui Para trazer Os provineiros Para você Quem já tomou Posta dessa festa Obrigado E a Deus Vai te aplaudir Bem forte O Senhor Jesus E aí Chegava o corvo O corvo É uma das aves Mais arisca Que ele tem Aqui Aqui na Bahia Até não Tem Eles são acostumados Comer As carcaças Das estradas Às vezes Ele até Fica ali próximo Mas Os corvos Lá do Más Estou de longe Eles roubam Eles não querem Ficar perto da gente E eles tem Gosto da gente Quem sabia Que o filhote dele Quando está perto Ele é E cogito Que Daniel Quem sabia disso Você sabia Sabia que Daniel É uma defesa dele E cogita Ninguém quer ver Bicho que já é feio E cogitando Imagina Tanto mundo Quer ir fora Mas com Deus É diferente Deus ele muda A natureza Deus é tão glorioso Que ele usa Animais Ele usa Ser humano Ele usa A natureza Para proteger Defender Alimentar E resolver O problema Dos seus servos Ele não usa Somente Seres humanos Para abençoar você Por exemplo Nas dez pragas Lá de Faraó Quem foi Que guerreou Contra Faraó Foi o povo de Israel Sim ou não Não Foi as pragas Quem foi Gafanhotos Rãs Vai falando aí Sapos Pionhos Trevas Trevas Deus mandou Trevas Como pode Olha o poder Que Deus tem Sobre a natureza Todo Egito Ficava em treva Mas na região De Israel Tinha luz Como pode Até hoje Eu sei Na história Da natureza Que Quando passa Uma nuvem Que há sombra Mas escuridão Ó Aqui Daqui pra cá É Israel Tá clarinho Daqui pra lá É egípcio Tantate É escuro Totalmente escuro Escuridão Deus faz qualquer coisa Para levar os seus filhos Se tiver de matar Ele vai matar Se tiver da vida Ele vai da vida Se tiver que quebrar Ele vai quebrar Se tiver de derrubar A curada Para te dar vitória Pode levantar as mãos Porque Deus Ele vai fazer qualquer coisa Para te dar vitória Nesta morte Aleluia Glória seja Dado o nome Do Senhor Mas no caso De Elias Na hora Do alimento E eu sei Que Deus não mandou Pão bolorado E nem tampouco Carniça O corpo Trazia churrasco Quentinho Para o seu cérebro Aleluia Diga pra teu irmão Se tá chegando Bensas Quentinhas Pra você Tá chegando Bensas Quentinhas 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 Do Senhor Deus está mandando Aí agora Para tua vida Na hora do almoço Pão em carne Churrasco Meio dia Água fresca Do ribeiro E ali ele estava Mesmo no deserto Perseguido A carne Estava procurando Elias E vão Se procura Piolho na cabeça Estava loucamente Querendo acabar Com ele Irmão Não tenha medo Dos teus inimigos Não Deus vai fazer Cegar os teus inimigos Eles não vão Te alcançar Deus vai fazer Eles vão passar Perto de você Assim Até esbarrar em você E vai procurar Ele não vai te achar Porque o anjo do Senhor Está ao teu redor O anjo do Senhor Está ao teu redor O anjo do Senhor Acaba-se Ao redor daquele Que os teme Eu os lido Aleluia Quem está entendendo A palavra de Deus Quem está gostando Da palavra de Deus Você está protegido Pelo Espírito Santo Meu espectador Minha espectadora Você que está me assistindo Não tema Perseguição Não tema As afrontas De Satanás Deus já determinou Seus anjos É um exército De anjos aí Te protegendo Te guardando Por onde você passar A fogo de Deus A unção de Deus Está te protegendo Por onde você passar Glória a Deus Quem está sentindo A presença do Senhor Diga glória a Deus Glória a Deus E fez conforme A palavra do Senhor No versículo 5 Foi pois E fez conforme A palavra do Senhor Porque foi E habitou Junto ao ribeiro Querido Que está diante Do Jordão E os cordos Lhes traziam Pão e carne Pela manhã Como também Pão e carne À noite E bebia Do ribeiro Sucedeu Que Passando dias O que aconteceu O ribeiro Secou Fala comigo O ribeiro Secou Eu já passei por isso Estar numa bonança Numa empresa boa Para trabalhar De empregado Ganhando bem Mas passando Seus dias O ribeiro Foi secando Não estava dando Mais certo Na empresa Quem já passou Por isso Levante a mão Vocês já passaram Fui mandar Para os negócios Fui mandar Quem já passou Por isso Estava tudo bem Foi ficando ruim Quem já passou Por isso Levanta a mão bem alto Já aconteceu isso Com vocês também A empresa Estava dando certo Tudo certo De repente Sem motivo nenhum O patrão te chama Olha Pulando infelizmente Não dá mais Para continuar Com você Você está aí na BRH Nós vamos te demitir Meu Deus Eu estava com tudo Na mão Eu pensava que eu ia ser Até encarregada Encarregada Estava dando tudo certo Eu fiz um projeto Um planejamento Para que as coisas Fluíssem Porque esse emprego Estava contando E aí você vai Chorando para casa Gemento Meu Deus Agora Meu Deus Secou o ribeiro E agora Jesus Deus está falando Para você Meu irmão Não se preocupa Quando o ribeiro seca Ele já preparou A viúva para você Quando fecha a porta Aqui Ele abre uma porta Ali Não fica com medo Deus já abriu Uma porta Para descer Esta noite Quem quer Diga glórias A Deus O ribeiro Chegou E agora A Bíblia não fala Que teve mais corvo Para trazer Alimento Para Elias Elias estava Um tanto Agora Se fosse uma pessoa Sem fé Parecia que estava Deriva Mas quem tem Jesus Não pode vir a tempestade Do inferno De tsunami Ele está em pé Ele não Nem se quer Se entorta Ele não se dizia Ele para a direita Ele para a esquerda Fala Foi Jesus que mandou Jesus que cuida de mim Eu vou em frente Eu vou em frente Cabeça erguida Levanto A mensagem da cruz Todo dia na igreja Está falando Não tem mais jeito Mas você fala Com Jesus Tem A sentença Foi determinada Mas Deus vai mudar A história A medicina Já se enganou Mas o médico Dos médicos Jesus Cristo O Senhor Ele está falando Filho Vai em frente Vai em frente Vai em frente Vai em frente Levante a mãe Fala Vai em frente Em nome do Senhor Ninguém vai parar De mexer Ninguém vai te derrubar Ninguém vai calar O teu canto Recebe a bênção Do Senhor Mesmo que pareça Que é a seca A deserto Na tua vida Mas Deus Nesta noite Está falando Meu filho Essa porta Está sendo fechada Mas eu estou abrindo Um horizonte Para você Aleluia Aleluia Agora ele fica bem forte Do que Deus É o Senhor Ele se levantou Ribeiro seco Aí ele segue O seu caminho Quando ele chega Mais adiante Não dá tempo As horas já se passaram Quando ele chega Mais adiante A palavra Nos diz aqui No artículo 9 Levante e vai E acerta Que esse dom E habita ali Eis que ordenei ali Uma mulher viúva Que te sustente Gente Quando Se a pessoa Não tem a opção De Deus Eu sou uma mulher viúva Se fosse eu Já ia pensar assim Ou qualquer outra pessoa Que se a gente Não tomar cuidado Uma viúva Deve ser uma viúva rica Que estava cheio de dinheiro Uma viúva ali Morreu Abonada Não sabe o que faz Que tantos dias Me oferta Dá para doar Irmão A viúva Era pobre De marré 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 Já viu isso? Poupa o pé E mata A viúva Que Deus preparou Estava juntando Gravetos Sabe o que é gravetos? Aquelas pedacinhos De pau De lenha Aquelas lasquinhas Secas Porque a seca Era generalizada Estava juntando Para fazer Um bolo Para ela E para o filho E Morrer de fome Tem tantas pessoas Que tem uma fé Tão curtinha Olha Vamos só Só pegar Juntar esse pouquinho Até aqui Jesus Porque Acho que agora Acabou para mim Agora Agora eu vou morrer Depressivo Vou morrer de fome Irmão Vai morrer nada Deus Deus não te chamou Até aqui Para você morrer De fome De necessidade Está escrito Fui morrer de fome Fui morrer de salveio Mas nunca vi Um justo Desamparado E nem a sua descendência E nem a sua descendência Vai ligar o pão Fala Eu não vou morrer Fala comigo Eu não vou morrer agora Eu só vou morrer No tempo de Deus A minha vida Não vai parar agora Eu sou chamado E sou querido Meu sonho é Jesus Toma posse Bessa a Deus Ali Em nome do Senhor Jesus Cristo Ela estava juntando Os gravetinhos Aí chega o profeta O homem de Deus Chegou o profeta Nesta noite Para profetizar Bestas na tua vida Nesta noite Eu sou o porta-voz Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Eu não sou o Elias Desbita Mas sou o Elias Silva E segundo a unção Que Deus colocou Na minha vida Eu profetizo Que não vai faltar pão Não vai faltar O provimento do Senhor A sustentabilidade do Senhor Bate na porta Da tua casa Haverá Uma multidão De peso Na tua vida Nesta noite Se prepara Meu irmão Para dar o testemunho Porque Deus Nesta noite É descorte No céu Está vendendo Uma enxurrada De peso Uma adicionada De peso Para a tua vida Nesta noite Aleluia Aleluia Espírito Santo Espírito de Deus Tu sentindo a presença Do Senhor aqui Quem está sentindo A presença De Deus Agora é Deus Senhor profeta E logo Ele já disse assim Olha Vamos aqui Aleluia Ele foi para a Sereca E indo Indo ele Pelo caminho Indo ele Deixa eu baixar aqui Um pouquinho mais Porque a vista Às vezes Ela Aqui é o versículo 15 E foi e fez Segundo a palavra do Senhor Segundo E foi e fez Conforme a palavra de Elias Anás Vamos aqui Para o 13 Ele disse Não temas Não O 12 Porém Vamos ver aqui Eu quero contar aquela parte Ah está aqui o 10 Então ele levantou E foi a Sereca E chegando à porta da cidade Esse que estava ali Uma mulher Viúva Diga comigo Uma mulher Viúva Mais sua Uma mulher Viúva E apanhando lenha E ele Chamou e disse Traz-me Peço-te Numa vasilha Um pouco de água Que beba E indo ela Buscá-la Ele a chamou E disse Traz-me Agora também Um bocado de pão Na tua mão Meu Deus A mulher estava Com restinho De azeite E de farinha Para fazer o último Tomar E que ela disse Porém Ela disse Viva o Senhor Meu Deus Que nenhum Bolo tenho Senão somente Um punhado de farinha Numa panela E um pouco De azeite De uma botija E vê aqui Apanhei Dois Cavalhos Era tão pequeno A quantidade Tão pequeno Que ela apanhou Apenas Quanto? Dois Eu estou meio surdo Diga mais alto Quanto? Dois Mais forte Dois Dois cavalhos Dois pedacinhos De madeira E foi preparado Vou preparado Para mim E para o meu filho Para que comamos E Ela já sabia Que ia morrer Sem Jesus Irmão É só morte Mesmo Sem Jesus Não tem solução Mas naquele momento Vem a palavra Do Senhor Escute Elias Ele diz Não tem mais Presta bem atenção O que Deus está falando Para você Não tem mais Vai E faz conforme A tua palavra Porém Faz disso primeiro Para mim Um bolo pequeno E traz-me Para fora Depois farás Para ti E para o teu filho Irmãos Aqui a palavra A gente pregaria Duas, três horas Porque tem tanto assunto Porque assim Diz O Senhor Deus de Israel A farinha Da panela Não Se acabará E o azeite Da botija Não faltará Até o dia Que o Senhor Dê chuva Sobre a terra Glorifica bem forte O Senhor Deus falou E se cumpriu O que Deus está falando Aqui na tua vida Vai se cumprir Em nome do Senhor Vai E faz Tem pessoas Pastor Cláudio Que quer fazer Aquilo Que é fora da ordem Mas pastor Eu fiz isso assim Aí o Senhor manda Para a direita Ele vai para a esquerda Achando que está fazendo melhor Mas Ei obreiros Obedeça a voz Do seu líder Samuel disse Para Saúl O obedecer É melhor Do que sacrificar Ela Se a viúva Se trecasse Dentro da casa E não trouxesse O bolo Para Elias Será que ia haver Multiplicação Na casa dela Não Ela ia morrer De fome Ia comer O último bolo Quem sabia Até queimar o bolo Nem o último ia comer Ai que bom bolo Agora que vou morrer menos Mas ela obedeceu Quando serve Do Senhor Pedir a oferta Os discos As campanhas Não tenha medo Traga Traga para a obra Do Senhor Porque a farinha Da panela Não vai se acabar Deu azeite Da botija Porque Deus É quem está falando Com você Nesta noite Ela foi de pressa Acreditou Na palavra Do profeta Ela acreditou E não tudo É possível Ao que crer Sabe por que Que muitas vezes Você não é abençoado Você fica com dúvida Será que é Será que não é Levanta a tua mão E fala Eu creio Em tudo Que Deus falou Eu creio Em tudo Que Deus está falando Eu creio Na palavra Do Senhor Glória a Deus Ela acreditou Ela rapidamente Acredito Que ela já Nem pegou Mas só dois Deavetos Mas já pegou Foi um fecho de lenha Porque ela sabia Que Deus estava Naquele negócio Irmão Crente que tem fé Ele não vem Camisbaixo Cadê um envelope Pega envelope Rapidinho Tem envelope Alguma coisa Pega qualquer um Qualquer um Ele não vem assim É Eu vou trazer lá A minha oferta Porque Jesus sabe Que eu tinha que pagar Na conta de luz Eu acho Eu acho que Será que vai ser Abençoado Você tem que vir assim Bem feliz Dando glória Ao nome do Senhor Bem feliz Eu vou contribuir Eu vou doar Aquilo que Deus mandou Porque Deus é fiel Para fazer Multiplicar Deus é fiel 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 E a Cláudia E a Cláudia E a Cláudia Ela chegou Com toda alegria Com todo ânimo Fez um pulo Para o profeta Trouxe E aí depois Parece me ver Isso aqui é coisa minha Pastor Cláudio Parece me ver Aquela viúva Bom, já fiz o do profeta Aí ela olhou Olhou Aqui está o óleo E aqui está a farinha Pega a colher Põe na panela Está cheio Outra Está cheio Meu filho Essa colherzinha aqui Uma noção Um pouquinho Mas está cheio Ei Diga para o teu irmãozinho Está cheio Está cheio Está cheio Está transbordado Está transbordado Está cheio Me dá uma coxa Me dá uma espumadeira Uma vasilha melhor Bande na panela Está cheio E o óleo E o óleo Tem um grano aqui Não Está cheio Está cheio E aí Deus está falando A tua despensa está cheia A tua despensa está cheia Satanás está falando Que é vazia Mas Deus está falando Essa é a minha cela Está cheia Vai multiplicar Vai multiplicar Vai multiplicar Vai multiplicar Até que os inimigos Vão me impedir Emprestado Porque vai multiplicar Os próximos inimigos Que zombavam de você Vai me pedir Emprestado Com aquela cara Que passou O óleo de madeira Fala Vizinho Me desculpa Mas me empresta um pouquinho E você vai falar Toma um pouquinho Ou toma muito Porque aqui Está cheio Fala assim Está cheio O mestreiro está cheio A minha casa está cheia Da bênção de Deus Parte do peito O meu coração Está cheio Da presença de Deus Faz assim como Faz assim com medo Assim fala Esta casa está cheia Da glória Da presença Do Senhor Aleluia Engrandecido seja o nome Do Senhor Aquela viúva Ela tornou a maior Distribuidora De azeite De farinha Porque Ela começou a pedir E ela começou a pedir Rasos Quando ela chegou Filho da viúva De repente Alguém abriu Ei menino Já vem pedir de novo Não Agora tinha vazio emprestado Mas onde é que Essa mulher está roubando É só pote Não é assim que o povo Fala Vê você De que arroz Você Que está roubando Ô miserável Será que Deus Não pode abençoar Será Será que não está Roubando a empresa Olha o carro dele Olha a roupa dela Não É porque está cheio É porque está cheio Da presença do Senhor É aqui nessa ala É porque está cheio Não vai acontecer Não vai ser na tua vida Porque está cheio Vem bater o carro Por acaso Com a presença Do Espírito Santo De Deus Glória a Deus Quando o menino chegar Olha aqui Eita Eu tenho que terminar Já passou o horário Meu Deus Aleluia Meu Espírito Santo Aleluia Aleluia O Espírito Santo Está aqui Aqui o verso 14 Por quê? Porque assim diz o Senhor Dizendo a farinha da panela Não se acabará E o azeite da botija Não provará até que o Senhor Dê chuva sobre a terra E foi ela E fez conforme a palavra de Elias Assim comeu ela Ele E a sua casa Muitos dias Da panela Ao versículo 16 A farinha Não se acabou Estava cheio E da botija O azeite Não faltou Sempre cheio Aleluia Conforme A palavra do Senhor Que falara Pelo profeta Elias Vamos se cair em pé Vamos aplaudir O Senhor Azeite Vamos se cair em pé Que está cheio Da glória de Deus Que está cheio Da presença do Senhor Eu venho de longe Aleluia Eu venho de longe Profetizar bênçãos Sem medidas Sobre a tua vida Amém Haverá abundância De pão De bênçãos Amém Mas não se esqueça Do começo Da mensagem Que eu disse pra você Quando você destaca Os inimigos Vem mais pesado Mas você está cheio Do Espírito Santo Você está cheio Da presença do Senhor A tua casa Está abençoada Satanás perdeu a vez Mais uma vez Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu creio Neste Deus Poderoso Eu creio Neste Deus Que nunca perdeu Uma batalha Eu creio A ação Do Espírito Santo Do Senhor O Deus de Israel O Deus da minha vida O Deus da tua vida Ele está aqui Nesta noite O Deus da minha vida Vamos tentar E adorar ao Senhor Olha Está cheio Está cheio Em nome do Senhor Eu venho te falar Que o Deus temeu Que está Em cima do céu É o Senhor 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 Vai morrer este lugar Entre agora, minha escadura E conheça mais, muito mais deste meu Deus E tua vida, se você tem, ainda hoje vai morrer Vem forte comigo, meu Deus Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdi o ciclo, vai ver Derrata o inimigo de seu dor Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele atenta, faz o mar se abrir Operando nele, quem vai resistir? Fazer a cor, o quente dentro da formada Que no seu sistema nunca ouve falha Especa o inimigo, derruba o lugar Quando ele atenta, vem a terra, vai Veja tua vida, ele vai mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdi o ciclo, vai ter Derrata o inimigo de seu dor Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele atenta, vem a terra, vai ter Ele vai, ele vai, ele vai Veja tua vida, ele vai mudar Ele vai, ele vai Veja tua vida, ele vai mudar 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 O Senhor nesta hora Chega de minha roda Agora é só a vitória E aí 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 Muito obrigado, pastor Muito obrigado, pastor Paulo E aí Mais um hino? Tranquilo Você não to quer ir embora, não? Você tá aí? Você tá doido pra me desligar, amor? Não Pessoal que tá aqui Então não tem muita gente teclando aí Meus amados A farinha da panela não vai acabar É azeite da notícia também, né? Acredito Muita gente pedindo oração aí, né, irmão? Muita gente pedindo oração Muita gente bonificando Meus amados Vamos então cantar? Fica à vontade, pastor Pode ministrar a oferta Diga a glória a Deus, gente Glória a Deus Quem quer que ele cante mais uma? Fala bem Amém Quem quer que o cantor fique aqui por mais dois dias? Diga a glória a Deus Amém Bom, ele tá nessa região conosco Amanhã Amanhã viaja pra cidade 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 de Ipiaúr Vai abençoar o povo de Piaúr Seguida Santo Inês E ali por tirante Itabulas E vai levar a mensagem de vida, né? A mensagem que transforma a vida de um pecador Essa obra De estaticidade em cidade Levando a mensagem Que seja ela cantada Ou pregada Como ele fez hoje aqui nesta noite Essa obra se chama uma obra missionária Fala pra teu irmão, senhor Deus quer que faça a missão Fala pra ele Deus quer ou não quer? 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 Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Tem pessoas que Ou a maioria de nós aqui não podemos ir, né? Mas nós podemos Ajudar Alguém aí fazer a obra de Deus É verdade, não é? E eu queria hoje Chamar você que tá aqui A sua atenção Pra nós agora pedirmos E juntos nós colaborarmos com uma oferta Essa oferta É uma oferta missionária Pra que esse trabalho possa prosseguir Quem está aqui? Amém? Amém Vou perguntar pra você Foi edificante o culto de hoje? Foi! 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 Você quer que esse culto se repita? Sim! Você acha justo que esse culto Chegue em vários lugares? Sim! Então eu queria que você ajudasse hoje aqui Com uma oferta mínima De dez reais E com essa sua oferta Você vai levar um cerveja Do cantor Elia Silva Esses louvores Que são verdadeiras mensagens Cantáveis Você vai levar pra sua casa Dando uma ajuda mínima De dez reais Eu vou lhe perguntar É muito gente? É muito? E quem pode fazer isso nesta noite? Eu vou lhe perguntar Pastor Eu vou fazer isso Você pode fazer isso? Pode? Então vem aqui pegar o seu cd Uma ajuda de dez Me dá cd aqui por favor Vamos lá no cd Diga pelo nome a Deus Vem cá Com essa ajuda de dez Talvez aí no meio de um Tem os ovelhos circulando Né? Isso Vamos lá Quem já tem Pode adquirir Dá de presente Para alguém também É verdade Quem já tem Um pode evangelizar É É uma Pô gente Faça isso Você vai estar ajudando A obra de Deus Tá bom gente? Segurou? Puxou? Já foi Morri Segura Puxa E já foi também Vem cá gente Vem cá ajudar Você vai longe Meus amados Agora a gente termina Nossa transmissão A gente volta a qualquer hora Tá? Rodar esses louvores Que Deus abençoe vocês No momento especial É maravilhoso Até uma próxima Se Deus assim o permitir Olha aqui pra mim Tchau